Vamos lá, dessa vez vamos saber qual é a camisa mais bonita de cada grupo da UEFA Europa League. Eu já fiz da Champions League, agora vamos fazer da UEFA Europa League. Quero mostrar todas as camisas de cada grupo e quero saber qual é a mais bonita de cada grupo. E aí, tem ideia da Champions? Foi fácil, alguns sim, outros não. Da Europa League é mais difícil de descobrir, principalmente que tem alguns times aí que não são tão famosos assim, então fica meio complicado de achar as camisas da temporada dessa da Cora. Mas Henrique Lobojoz está aqui sempre para garantir mais uma vez esse vídeo. Sem mais demora, vamos começar com primeiro o grupo A. Temos aí no grupo A West Ham, Olympiacos, Freiburg e Bacatopola. Você conhece todos esses times? Vamos saber qual é a camisa mais bonita desse grupo. Sinceramente, eu não estou vendo camisa bonita no grupo A. Talvez a menos feia é essa daí do Olympiacos. Mas eu não gostei disso há muitas listas, não. Mesmo assim, eu acho que é a mais bonita. E na segunda colocação, ficaria com Bacatopola. É uma azul que foi muito bem, mas esse dourado faltou a desejar. Mesmo assim, é a segunda camisa mais bonita. E a mais feia, sem dúvidas nenhuma, é a do Freiburg. A camisa parece estar suja de sangue, esse design dela. Eu não vou nem falar da camisa do A. A West Ham que todo ano é a mesma coisa. A diferença é que eles colocaram esse negócio diferente aí, parecendo sei lá o que. Umas raspas brancas em cima da camisa que é isso. Só para diferenciar, é só isso. Vamos para o grupo P, que é o que interessa agora. Ajax, Olympique, Marseille, Bracken, A. A. Esse grupo já é um pouco mais interessante. Na minha opinião, tem duas camisas bonitas nesse grupo. E a do Ajax. Gostei dessa camisa do Ajax mais bonita do que é do ano passado. Sendo que é do ano passado, está bonita também. Mas a do Bracken é muito bonita. Não posso deixar se passar despercebido. Essas duas, qual você acha mais bonita? A do Bracken ou o Ajax? Para mim, falar é muito difícil. Depois disso aí, posso ser que fique com a camisa do A. Esse time da Cresce, amarelo. Eu não gosto muito de camisa amarela, não. E por último, Olympique de Marseille, que é esse desse ano, gostei não. Tem uns borrados ali, que é o design da camisa, mas mesmo assim não adianta. Pelo menos nesse grupo, teve uma disputa mais bonita. Passando para o grupo C, vamos avaliar. Rangers, Real Pets, Esparta Braga e Aris Limassol. Mais uma que tem duas camisas bonitas. E eu tenho que fazer a diferença nos detalhes. A camisa mais bonita que eu achei talvez seja do Rangers. Não sei, será? Posso ser que sim. Ou então, a do Real Pets. Qual é dessas duas a mais bonita? As que eu achei foram essas. Agora essa do Esparta Braga, eu não sei não, hein. Eu não gosto muito desse design de camisa. Não está feia, mas as outras estão mais bonitas. E essa do Aris Limassol, que é um time que eu nunca ouvi falar, não é feia. Parece um pouco até com a do Real Pets. Mas eu acho que a do Rangers é a mais bonita. Tenho que escolher uma, não posso escolher duas. Grupo D. Atalanta, Esporte de Portugal. Estum e Racou. Gosto muito de camisa da Atalanta, mas dessa vez aí não tem como eu defender não. É um grupo aí que eu não estou achando também beleza nas camisas não. A do Esporte também não acho bonita. A do Atalanta só não gostei por causa da gola. Essa desse time que tem um emblema parecido a do Corinthians também não é bonita. Seria bonita, mas depois ficou foi feia. E a outra ali que parece que ia ser bonita também. Não gostei que coloriu demais. É o time do Racou. Sendo assim, eu vou ter que escolher a camisa menos feia. Difícil, mas eu acho que eu vou escolher a camisa do Estou. Não está bonita, mas é a menos feia. De dificuldade para escolher a menos feia. Estou escolhendo a camisa mais bonita de cada grupo. Agora desse outro eu tenho que escolher a menos feia. Atalanta tinha tudo para ter a camisa mais bonita aí desse grupo. Passando para mais um grupo, é o grupo R. Liverpool, Lásquer, Union e Toulouse. Pelo menos os times aqui é mais conhecido. As camisas desse grupo é mais ou menos. Talvez a do Toulouse seja mais bonita. Talvez. Mas a do Liverpool não fica muito atrás não. A mais feia sem dúvidas nenhuma é essa daí. Lásquer. A camisa do Lásquer é disparada a mais feia desse grupo. Não tem nem comparação. Listas aí que não combinou. Metade lista, metade não lista. Na terceira colocação ali, o time de Union, possa se dizer. Parece na camisa do Young Ports. Lembre-se horizontal, por isso que eu não escolhi. Sendo assim, a camisa mais bonita do Toulouse. E depois a do Liverpool. Vamos prosseguir diante. Aqui temos grupo F. Villarreal, Rennes, Maccabre Haifa e Panathinaikos. Só times conhecidos. Esse grupo é interessante. Tem que ter algumas camisas aí que possa se dizer. Não é uma só que é bonita. Mas disparadamente a mais bonita do Panathinaikos. Esse verde mais escuro. Essa camisa ficou muito show. Essa do Villarreal, apesar de eu não gostar do amarelo, até que não é feia não. Por isso que eu não vou deixar ela em último lugar. Já essa do Maccabre Haifa, tem um verde assim mais claro. Eu achei simples demais. Essa do Rennes, gostei. Só não gostei da gola. Talvez eu deixaria a do Rennes em segundo lugar. Não sei. O que interessa aqui, qual é a mais bonita? E a mais bonita é a do Panathinaikos. Vamos para o próximo grupo, que é o Grupo G. O Grupo G eu vou ficar devendo uma camisa aqui. Na Chapels League teve um time que eu não falei a camisa. E nessa aqui também teve outra. Nesse grupo temos Roma, Slavia Praga, Sheriff e Cervete. Adivinha qual é a camisa que ficou sem estar aqui na temporada 2023, 2024? A do Sheriff. Uma das camisas mais bonitas ficou de fora. Vamos falar logo. A mais feia aqui da lista do vídeo inteiro. Essa do Slavia Praga. É a camisa mais feia desse vídeo de hoje. Parecer daquelas camisas da época que começou a existir o time de futebol. Uma estrela de todo tamanho. Camisa dividida em vermelho e branco. A mais bonita seria com certeza a do Sheriff. Mas não está aqui. Aí vai ficar sendo a mais bonita da do Roma. Nesse ano a do Roma foi a mais bonita. Sendo que essa do Cervete não é feia também não. Até que é bonita. Mas a do Roma é mais bonita. O último grupo, que é o Grupo H. Vamos ver o que tem aí para nós. Aqui sim, é camisas bonitas. O Grupo H tem Bayer Leverkusen, Karabaghi, Molde e Haken. Não estou falando o nome de personagem de Naruto não. Alguns aí que acharem que a camisa do Bayer Leverkusen seria a mais bonita. Só que não. Aqui nesse grupo ela é a mais feia. Vem se colocando o símbolo aí normal. Com as cores do seu time tradicional. É um pouco difícil descobrir qual é a camisa mais bonita. Mas eu sei qual é a mais bonita. É do Karabaghi. Você acha que eu vou recusar essa camisa preta e muito bonita? Sendo que tem três camisas muito bonitas aqui. E aí em segundo lugar, muito bonita. Que se tivesse em outro grupo seria a mais bonita de outro grupo. Essa camisa do Haken é muito bonita também. Que pena que está nesse grupo. E a do Molde é bonita, mas não assim tanto igual essas outras duas que eu falei. Gostaram dos Fereditos de hoje? Europa League é mais difícil.